A Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, por meio do Instituto Água e Terra, verificou denúncias de maus-tratos a animais domésticos em Pato Branco. Ao todo, 169 animais foram encontrados em duas ações de fiscalização, ambas em residências localizadas na zona rural da cidade. O Batalhão de Polícia Ambiental, Polícia Civil e Prefeitura participaram da fiscalização. De acordo com o IAT, na primeira abordagem realizada na quinta-feira, contou com a atuação conjunta de dois órgãos estaduais e foi encontrado 25 animais em situação de vulnerabilidade, presos em espaços pequenos e sujos, com a presença de fezes, urina e alguns roedores mortos, além de potes com água suja e sem alimentação disponível. Esta propriedade teria animais sob responsabilidade de Tânia Kaminski, vereadora em Pato Branco. Ela guarda o laudo técnico e se defende, destacando que os animais que recolhem estão sempre muito debilitados. Esperando o resultado do laudo, se comprova maus tratos ou não, porque o que acontece? O meu canil não é um canil de procriação, que eu recolho cachorro de raça ali para procriar. Os meus cachorros, a comunidade inteira sabe, a população, que eu recolho animais extremamente desnutridos, podres, que são encaminhados aí para esse local, onde eles são tratados e posteriormente doados. Então, assim, o intuito de tudo isso era vincular a minha situação dos meus animais, meus não, entre aspas, os animais de rua, que é do município. Então, assim, é vincular com a apreensão dos outros animais nos outros canis, que são animais de raça, que são usados, pelo que eu vi, para procriar, pelo que eu vi, porque eu não fui lá, não acompanhei, então não posso te dar certeza. Os 25 animais que estavam na propriedade alugada pela vereadora foram recolhidos. A parlamentar conta que apresentou requerimento na Câmara, pedindo que seja revelado o local que os animais foram levados. Uma denúncia da conta que alguns deles teriam sido vistos em ruas novamente. Prejudicar a vereadora Tânia. Então, para me ajudar lá a socorrer um bichinho que está morrendo, ninguém foi. Eu devo só numa clínica 32 mil reais, numa clínica veterinária. De certo, esse valor ali eu devo de certa de exames meu, para minha pessoa, para consulta para minha pessoa, né? Não é para cachorro. Isso é só numa clínica. Além da ação que envolve a vereadora, outro caso, os animais estavam sendo criados com o objetivo final de comercialização e eram mantidos em gaiolas. Em matéria divulgada pela assessoria de imprensa do IAT, a chefe do Escritório Regional de Pato Branco, Flávio Ostapiv, destaca que são situações tristes que, infelizmente, precisam ser mostradas para que não aconteçam novamente. Os dois casos foram registrados na delegacia e agora seguem com os procedimentos administrativos cabíveis. Parte dos animais será encaminhada em caráter temporário a ONGs e clínicas veterinárias. Por fim, a vereadora ressalta que está tranquila e agradece o apoio que tem recebido. Só que o que me deixa mais feliz de tudo isso é eu ver o quanto a população, a comunidade me defendem, porque igual me falaram, Tânia, 98% da população é o teu lado, porque essas pessoas, antes mesmo de eu ser vereadora, essas pessoas me conheciam, o que eu fazia e o que eu continuo fazendo. Eu continuo morando no mesmo local, se você ir na minha casa, eu que moro com os bichos.